Desenvolver todo o seu potencial e usá-lo para o bem do coletivo de livre e espontânea vontade. Expandir ao máximo seu potencial e entrar em fase com o todo. Esse é o dever da centelha. Esse é seu destino. Todas as vidas levam a isso. Cada uma delas é um passo na conscientização de que existe o todo de onde ela partiu e para onde voltará. Evidentemente, há o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a ser feliz. Ninguém é forçado a fazer nada. Ninguém é coibido a entrar em fase com o todo. Isso deve ser feito com alegria, com doação, com amor. Com amor pelo todo e pelas outras centelhas. A questão de não terem entendido até hoje como pensa o todo é que o todo não pode ser entendido. Ele tem de ser sentido. Sem ter esse mesmo sentimento, a centelha não consegue entrar em fase com o todo. É por essas razões que existem as guerras religiosas de todos os tipos. Uma guerras religiosa é um absurdo total. Uma aberração. Uma coisa totalmente contrária ao todo. Como pode existir isso? Quando as centelhas usam apenas o intelecto, se distanciam totalmente do todo, já que ele não é um pensamento. É por essa razão que os filósofos e cientistas não conseguem chegar numa conclusão e viver em função do coletivo. O ego deles não permite. O ego da centelha que pensa, mas não sente, acha que está só e separado de todo o resto. Não consegue elaborar o sentimento do todo. Não consegue pensar e imaginar o que é o todo. Muito menos entendê-lo. E assim, essa centelha que não entende o todo faz coisas como torturar, mamar, tatar, mutilar, etc. Outras centelhas. Essa é a razão de todos os problemas que existem neste planeta Terra. Tudo seria resolvido rapidamente se as centelhas sentissem o que o todo sente. Só que esse problema é gigantesco, porque as centelhas sequer sabem que existe o todo. E esse conhecimento sempre foi suprimido desde tempos imemoriais. E assim, o instinto natural de procurar o todo para voltar para casa é transformado numa adoração a deuses menores. E é claro que os deuses menores têm um ego muito grande. Um ego de Deus. Uma pessoa disse, eu não rezo ao Pai Nosso porque não sei se minha vontade é a mesma dele. Vejam que esse é o ego de uma centelha candidata a Deus menor. Imagine se chegasse a ser um Deus menor. Quando será que as centelhas irão desconfiar que exista algo errado no que acreditam? Que suas crenças é que estão causando toda a problemática da humanidade. Consciência, introdução. Os achados da mecânica quântica levam a questões sobre a natureza da realidade e o papel da consciência na criação da mesma. A ideia de que a consciência humana provocaria o colapso ou manifestação de uma partícula surgiu na década de 1930. O matemático húngaro John von Neumann, 1903 a 1957, foi o primeiro a trazer a consciência para a física ao afirmar que a consciência escolhe o evento experimentado dentre todas as possibilidades quânticas representadas por um objeto. Na década de 1970, o físico Fred Eylann Wolfe popularizou a ideia de Von Neumann com o lema Nós criamos nossa própria realidade. Os modelos científicos atuais que procuram explicar a natureza da consciência o fazem ainda baseados no paradigma cartesiano-neutoniano insistindo em uma abordagem reducionista e ou no dualismo mente-matéria, o que atrasa a evolução da própria ciência. Definição Somente quando o ser humano compreender a natureza da consciência será capaz de responder as questões mais fundamentais da vida Estas questões vêm nos inquietando há muito e alimentando discussões filosóficas e religiosas durante todas as eras da história humana. Infelizmente, o homem comum não investe seu tempo em tais questionamentos. Nas escolas, o estudo da filosofia cedeu lugar à informática e à robótica. As crianças não são estimuladas a pensar nos aspectos mais profundos da existência. Recebem respostas prontas em conformidade com a linha filosófica e ou religiosa seguida pelos pais ou escola. Qualquer questionamento sobre o paradigma vigente passa a ser considerado um sinal de rebeldia. O problema da consciência começa pela sua conceituação. Podemos defini-la de várias formas, como A. Um atributo moral quando dá capacidade que o homem tem de conhecer e aplicar os valores e mandamentos morais em diferentes situações. Senso de responsabilidade. B. Uma qualidade pertencente à esfera da psique humana. Aquele estado em que a pessoa está ciente de suas ações físicas e mentais. Quando está acordada, é alerta. Lucidez no sentido psiconeural. C. Um atributo espiritual no sentido de mente divina. O fundamento de tudo o que existe é que se individualiza nas infinitas formas. Seja nos seres viventes, seja nos objetos inanimados. A confusão conceitual não é apenas semântica. Mesmo no meio científico, não há concordância quando se trata do assunto. Vejamos aqui alguns dos maiores expoentes da área. Pensam sobre o tema. Carl Priban, neurocirurgião e neurocientista. PHD, indicado ao prêmio Nobel. Criador da teoria holonômica da função cerebral. Um modelo holográfico da memória e da consciência. A definição de consciência vem de consire, fazer ciência em conjunto, adquirir conhecimento em conjunto. Portanto, é aquilo que podemos partilhar em termos de conhecimento. Como sou um cientista do cérebro, estou interessado em nossa experiência consciente e não nas definições mais ânguas e gerais da consciência divina. Rupert Shell Drake, biólogo e parapsicólogo, criador da teoria dos campos mórficos. Rupert Shell Drake, biólogo e parapsicólogo, criador da teoria dos campos.